Dia de arrumar a estante, Êêêêê! Eu acabei de fazer o unboxing desses livros aqui, que foram as minhas compras da Prime Day. E aí agora eu preciso organizar isso, porque tem livro ali atrás, tem livro aqui, tem livro bagunçado, tem livro aqui, tem livro ali, tem livro na cadeira, tem livro em tudo quanto é lugar e eu preciso organizar essa dinâmica. Então vamos lá, a primeira coisa é colocar esse pra cima, esse pra cima... Porque são livros que eu não leio tanto, mas no caso esse daqui eu vou ler agora, Crônicas de Nárnia em breve já vou ler, então eu deixo lá pra cima. Esse aqui eu vou colocar lá pra cima porque não é um livro assim que eu sou lá, muito fã dele, eu já li, mas não vou ler de novo tão cedo. Esse aqui eu vou colocar pra cima porque eu também não vou ler tão cedo, vou deixar assim algumas opçõezinhas ali pra cima. E aqui embaixo eu vou trazer umas opções que eu posso mexer mais fácil, até porque eu tô participando de maratona de leitura, então tem uns que tem que tá mais fácil pra mim. E é isso, e aqui no cantinho eu vou deixar alguns livros da maratona pra já ficar fácil eu pegar. Bem aqui eu tenho edições de capa dura, porque as edições de capa dura que eu tenho vou ficar todas nessa pra cima que tá aqui do lado e que geralmente vocês não veem nos vídeos. Aqui eu tenho livros de estudo bíblico e... Estudo bíblico, basicamente são os livros de estudo bíblico que ficam aqui. Então, esse aqui vai ficar pra cá na prateleira também, esse também, esse também, esse também. São livros de estudo bíblico, ficam todos pra cá. Deixa eu ver se falta algum. Esse aqui do John Stott também vai ficar pra cá. É isso, então esses livros ficam aqui porque são de estudo bíblico. Só que também eu coloco pra cá os livros capa dura, edições especiais, como é o caso desse aqui. Então, esse fica aqui, esse também, esse é capa dura e é estudo bíblico, então também é pra prateleira. E esse é capa dura, edição de luxo. Então, esses eu vou deixar guardado pra cá, porque eles vão ficar organizados na prateleira. E aí a prateleira eu mostro pra vocês depois. Então, já começamos aqui a mexer. Vou trazer de volta os livros que eu separei ali pro lado, que são os livros que eu comprei na feirinha literária, que eu mostrei pra vocês no vídeo e eu já vou trazer de volta, que eu coloquei pra lá. São esses aqui. Inclusive, aqui no meio deles tem esse, que é capa dura também, que é do Augusto Cury. Então, já vou aproximar ali dos outros capa dura. Fora isso, a gente não tem mais tanto capas duras aqui. Aí, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso medir o tamanho dos livros, por exemplo. Esse tamanho cabe aqui, esse tamanho já não cabe, então ele tem que ficar aqui em cima. Todos esses outros aqui também, eles são daqui de cima, então já deixa pra lá. E aí, agora eu vou medir os outros livros. Esse cabe, então dá pra ficar aqui embaixo. Esse aqui eu acho que já não vai caber. Não, então vou lá pra cima. Lá pra cima. Pra cima. E esse aqui também. Todos lá pra cima. Esse eu acho que cabe. Cabe. Esse não vai caber. Esse também não vai caber. Também não. Então, acho que todos esses outros, eles já vão caber aqui. Eles todos vão ter que ir pra cima. É isso mesmo. Todos esses vão lá pra cima. E aí, o que eu preciso fazer agora é definir quais eu quero que fique aqui, que são os que eu mais quero que apareça, e os outros que eu quero que fique mais escondidinho lá pra cima. Nesse caso, eu vou deixar lá em cima, sobre a redoma, do Stephen King, A Vida Visível de Adela Roo e Paralelos, Guardião de Memórias. Acho que eu deixo lá em cima também. Acho que eu deixo lá em cima também. Deixa eu ver aqui, ó. Esse livro, A Tormenta, vou deixar lá em cima. Esse outro aqui, que é o A Jus Na Escuridão, que é de Fallen. Também vou deixar lá em cima. Deixa eu ver. Stalker. Tá, esses aqui, acho que todos a gente pode deixar por aqui mesmo. Aí entra esses aqui, que as capas são lindas e eu quero manter eles embaixo. Então, é isso. Vamos lá. Esse aqui, acho que eu quero deixar lá pra cima. Esse também lá pra cima. Tô fazendo, não sei, tá dando pra ver? Tá, tá dando. Modos operandi. Deixar ele bem aqui. Não tem muito mistério, não, tá, gente? Na minha arrumação. Eu só gosto de manter cores parecidas juntas. Basicamente é isso. Não tem muito mistério na arrumação, não. Ah, esse eu vou deixar junto. Cadê tem um, né? Ai, gente, mas tem uma questão. Eu preciso catalogar os livros que eu comprei. Eu catalogo, eu deixo tudo bonitinho, ordem alfabética. Todos os livros bonitinhos. Então, depois eu vou ter que fazer isso. E aí, eu acho que eu posso até gravar pra vocês, eu catalogando. Ai, meu Deus. Puxa bastante pra fora e depois eu vou ajustando com o negocinho de ajustar. Puxa pra fora e depois eu arrumo. Vamos lá. Na questão de química, os meus livros vermelhinhos, eles costumam ficar aqui assim, ó. Então, vou deixar aqui de lado, porque qualquer coisa eu mudo depois. Amarelo, mais ou menos aqui. Quatro livros de um cachorro. Azul, eu tô deixando aqui embaixo. Deixando aqui. Então, esse pode ir lá pra cima. Ai, vamos lá. Eu tenho um toquezinho. Esse que eu ganhei da minha prima. Do John Boyne. Bo... 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 Boine, sei lá. O garoto do pijama listrado. Daí, tem esse aqui, que é da Molly. Eu vou deixar ele bem aqui, ó. Tá. Essas luzes, ele vem pra cá. Deixar ele junto com o stalker. Aqui. Livro vermelho, ele também geralmente fica embaixo, então não. Livro rosa fica aqui. Livro rosa, né? A lombada rosa também. Lombada rosa também. Esse eu posso deixar aqui nesse cantinho. São os segredos do marketing. Esse é meio azulzinha. Não é mais escuro. Então eu deixo ele aqui, ó. Caso vocês não terem entendido a raciocínio, eu geralmente separo por cores. Então eu deixo tons parecidos. E esse aqui é vermelho, então eu posso deixar aqui no cantinho. Beleza. Tendo feito isso, eu já sei que vai sobrar um espaço aqui. Que é o espaço que eu posso usar pra estar encaixando essas coisas lá pra cima. Ah, faltaram esses rígios aqui, ó. Esse aqui, ele fica bem aqui, ó. Na verdade ele fica aqui, porque ele tem partes roxas, então ele fica perto do roxo. Esse aqui, ele é a lombada amarela, então ele fica lá no cantinho. Sabe? Assim, ó. E esse azul, geralmente eu tô deixando os azuis aqui embaixo. Como esse aqui vai meio que sobrar um espaço, eu vou puxar esse aqui de volta. Pra deixar aqui com as lombadas amarelas. E eu vou puxar esses aqui pra cima. Vou manter aqui embaixo os livros rosas. Então eu vou preferir colocar o que é lombada, lombada não, lombada azul pra cima. Então esses que tem a lombada verdinha, eu já vou devolver pra cá. Eles vão ficar aqui, ó. E já devolvo pro lugarzinho deles, que já era aqui. É só porque eu trouxe, puxei pra baixo. E aqui eu vou colocar os novos rosa e vermelho. Ó, vermelhinho. Cadê aqui? Esse é o laranja. Esse eu acho que eu vou subir ele. Vou colocar pra cá. Bem aqui. Aí, esse aqui, ó. Vermelhinho. Esse aqui ele é mais escuro. Né? Ele tem um pouco de cinza. Mas eu quero manter ele embaixo porque é uma das minhas próximas leituras. Amor de redenção. Então eu vou manter ele aqui embaixo. Vou pegar o raciocínio. Esse aqui, eu vou trazer ele aqui pra baixo. Ele vai vir pra cá. Ele é azulzinho. Eu acho que tu achou ele bem fofinho. Aqui tá os livrinhos que é pra ser rosa, né? Que no caso aqui não é rosa. Vou deixar ele aqui, ó. Ah, mas ele é muito curtinho. Não, vou manter ele aqui mesmo. Só que eu vou deixar ele embaixo. que aí fica assim, ó. Lombadinhas rosa. E aí, gente, tem muitos livros agora rosinhas. De lombada rosa. De lombada rosa. E eu acho que esse eu vou deixar aqui. E eu acho que ele fica mais escondidinho, mas tá ótimo. Tenho esses livros aqui de lombada rosa. Tenho esses livros aqui de lombada rosa, que no caso as capas também são rosas e eu vou arrumar eles aqui. Dependendo de Kung Fu, eu vou trazer os livros rosa pra cá. Mas não é uma certeza porque eu já tenho que colocar os edições especial. E aí a gente tem esses dois aqui que são vermelhos. E aí, nesse caso, eu vou ter que tirar esse aqui. Ai, gente, que difícil. Bora deixar aqui assim. Que aí a gente mistura bem. Ih, não vai caber. Eu vou ter que subir com esses livros. Não vai caber. Então, bora procurar um cantinho aqui e deixar. Colocar ele pra cá. Aqui no canto. E já encheu aqui em cima. Tá cheio. Então, por exemplo, esses livros aqui eu já não vou conseguir encaixar eles, porque tá cheio. E aí eu acho que eu devolvo eles pra cá, será? Ah, gente, consegui encaixar. O azul acabou, o azul rodou, rodou e voltou pra cá. É o jeito. E aí, é isso. Será que vocês estão conseguindo ver, ó? Vermelho, rosa, azul. E aqui fica só os aleatorzinhos. E o meu era uma vez em Hollywood, que eu tô lendo. Eu gosto de deixar ele perto. Então, tá aqui. Já tá semi-arrumado, assim, né? Mais ou menos. Lá em cima ainda tem espaço pra mais livro. E acho que é isso. Por enquanto, temos isto. Eu tenho um box da seleção que tá aqui embaixo, que é pra tampar o buraco que fica ali. E aí eu acho que eu vou manter lá mesmo, né? Eu vou arrumar aqui e tal. E manter, tipo, tentar esconder o buraco que fica ali, quando eu gravo vídeo. Eu acho que é isso, tá? É... Fica um pouco de espaço lá em cima. E aí eu não sei o que eu faço. Porque tem muito livro de edição especial agora. Eu acho que eu preciso selecionar os livros de edição especial que vão ficar aqui em cima. Porque tem muitos. Então, ó. Por exemplo, esse aqui pode ir pra lá. Esse ele fica aqui, porque é estudo bíblico. Mas esse aqui, por exemplo, ó. Eu tava querendo colocar eles aqui na prateleira, porque eu achei eles belíssimos. Esse também, porque eu achei ele lindo. Eu não quero deixar lá. Quero deixar aqui em cima. Esse é estudo bíblico, então eu tenho que deixar ali. Estudo bíblico também, ó. Deixar ali. Estudo bíblico. Capa dura, então... Né? Enfim. Aí eu tenho... Duas edições de Alice. Alice Através do Espelho e Alice no País das Maravilhas. Que eu não sei onde eu deixaria. E eu tenho esse aqui, que é o Aguilar de Vidro, que é capa dura também. Por causa disso, eu acho que é muito livro, muita informação pra ficar nessa prateleira. Porque... Não sei. Eu acho que é muita informação. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar os rosas pra cá. Sabe? Vou puxar eles pra prateleira. Pra ficar um negócio bonitinho. E bem aqui eu vou colocar algumas edições especiais. Daí agora, eu acho que eu posso dar uma descida em alguns. Eu acho que eu vou pegar os verdes. Os verdes clarinhos e tal. Tipo, ó. Esse. Vou baixar eles. Será que eles encaixam aqui, gente? Ó. Acho que eu vou fazer isso. E aí a gente deixa um verdinho representando. Aí... Preciso ver como que eu vou fazer a parte lá de cima pra mim preencher mais, sabe? Daí eu posso puxar os clássicos. Os de marketing, né? Tem um aqui, outro de marketing. Ah, não. Tá em cima já. Puxo de marketing e os clássicos lá pra cima. Que aí eu deixo pra lá. Deixa eu ver. Esse aqui também. Vou deixar pra lá. E ainda sobra um cantinho lá pra colocar mais livro. Que aí eu não sei o que eu colocaria. Vou puxar esse pra cá pra ficar mais bonitinho. Acho que eu vou puxar esse aqui em cima do quadro pra cima também. Eu nem sei se ele caberia lá em cima. Pra falar bem a verdade pra vocês. Não cabe. Então eu teria que fazer algo mais... Tipo assim, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Tipo, deixar meio... Despojado. Sei lá. Tipo assim, sabe? Porque não caberia ali. Só se eu colocasse assim. Só que eu acho que assim ia ficar muito feio. Então deixa assim, ó. Já tem alguns livros lá pra cima. Deixa eles bonitinhos ali em cima. E devolve esse pra cá. Tem mais livro que eu quero colocar pra cima, gente. É só porque eu não quero colocar ele assim. Em pé, sabe? Em pé não. Tipo... Sem ser deitado. Tipo... Assim. A lombada dele tá assim. E pra me encaixar mais livro eu teria que colocar ele assim, ó. E aí eu não sei se é interessante, sabe? A não ser que eu subisse aqueles livrinhos ali. Os que eu falei pra vocês que eles são mais curtos. E levar eles pra cima. Que aí eles ficam. Certinho. Inclusive eu tenho dois aqui embaixo. Que são duas versões do John Grisham. Inglês. E aí eles encaixariam certinho lá em cima, ó. Ó só. Acho que é isso, né? Não tá dando pra ver direito. Ó lá. Acho que eu vou deixar assim. E aí eu deixo só o meu... Ela me enrolou de baixo. Que eu acho fofinho ali. Tem até um outro livro perdido aqui. Que é lançando suas ansiedades sobre o Senhor. Daí eu coloco lá. Beleza. Já deu uma diminuída. Gente, quanto livro? Esse... Eu vou puxar esse aqui. Colocar lá pra cima. Tô colocando os livros mais feinhos lá em cima. Os mais antiguinhos. Sabe? Puxa esse de volta pra cá. Beleza. Vou ficar tão lá pra cima. Acho que é isso. Que... Pera. Tá. Agora eu tenho livros pequenos pra encaixar aqui embaixo. Bora ver se eu consigo. Eu tenho esse aqui que é grande. Pra encaixar também. Então, bora lá. Eu vou deixar aqui na prateleira. Daqui. Os rosas. A edição de assim que acaba. A edição de mulherzinhas. E o true crime, né? O anatomia de true crime. Aqui. Num cantinho. Esse aqui ele vai voltar pra cá. Esse azul. Eu vou colocar ele aqui. Em cima do Ler Uma Vez em Hollywood. Acho que tá dando pra ver. Esse eu vou subir ele. Então, eu vou colocar ele aqui com os azuis. Projeto Gemini. A lágrima de vidro, eu acho que eu vou subir ele também. Colocar ele pra cá. Mais escuro. E aí, Alice, eu acho que eu queria manter aqui embaixo. Porque eu queria futuramente pegar um funcozinho de Alice e deixar os livros juntos com o funco, sabe? Mas, como eu não fiz isso ainda, eu acho que eu vou deixar ele... Fica muito feio colocar isso assim, né? E não vai se estentar também. E agora, gente? Eu tô em dúvida. Ou então eu coloco Alice aqui em cima. Que ele fica junto com os vermelhos, a lombada vermelha. E junto com os azuis, o que é a lombada azul. E fica assim, ó. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Agora eu tenho que puxar de volta esses livros que eu empurrei pra trás pra eu poder arrumar. E, gente, meu Deus, ainda tem muito livro aqui embaixo. Tem mais algum pra cá ou não? Tá. Então, ó. Vou puxar agora os livros... Ai, pera que bugou aqui a câmera porque tá descarregando, mas... Vou puxar agora os livros que eu empurrei pra trás pra eu poder organizar. Isso aqui vai ter que sair dali. Porque ele tava fazendo, tipo, uma barreira, mas... Ele não vai dar mais pra ficar lá. Senão não vai dar pra colocar os livros juntos. Então, vou puxar aqui pra frente. Ó. Puxa, puxa, puxa. Puxei tudinho. Tá. Tá aqui os livros novos. Amigas, pra sempre, eu acho que cabe aqui. Não cabe. Esse, amigas, eu vou colocar por último. Aí, eu puxo aqui. Vocês veem que eu tento deixar mais ou menos cores aqui também, né? Então, esse aqui que é azul, eu vou colocar ele aqui. Esse aqui, a lombada é um azul mais clarinho. Então, eu vou colocar ele perto de bem sei que tudo pode. Não, eu vou deixar bem sei que tudo pode mais perto desse aqui. Porque ele é mais pro soltão da real. É quase que o mesmo tom, dá pra ver? Ó. São muito parecidos os dois tons. Esse aqui, o inocente, ele também é um azul. Então, eu coloco ele na ponta daqui. Que eu acho que ele é um pouquinho mais escuro. Então, ó. O azulzinho aqui, que fofo. Tem até aqui no canto. Não sei se vocês conseguem enxergar. Porque tem coisa aqui na frente, né? Mas aqui, ó. Tem a minha sequência de... Para Nova York com amor. Eu tô relendo o primeiro livro, que é Amor em Manhattan. E aí, eles eu não quero separar. Eu quero deixar eles juntos, unidos, pra sempre. Vamos lá. Esse aqui eu já li, então eu posso devolver pro lugar dele. Que era aqui, assim. E, bora lá. Esse tem que vir pra cá. Esse eu montei aqui. Esse eu vou deixar junto com os livros rosa. Esse aqui, que tá jogado por aqui. Ele é livro de estudo bíblico. E esses dois, eles precisam voltar pro lugar deles. Lembrando que eu tenho dois livros aqui, que eu deixei no canto. Que foram as coisas que eu já li da Maratona Literária de Inverno. Então, esse rosa, ele vai ficar junto com os rosa da prateleira. E o jibi, ele vai pra baixo aqui, onde tem jibis escondidos ali. Então, eles eu vou deixar fora. Tá. Então, agora eu preciso encaixar só esse e esse. Então, deixa eu organizar aqui. Acho que meu lápis vai cair, dali. Vou deixar ele aqui só pra poder fazer o espaço. Que eu preciso deixar pro meu livro. Então, aqui. Ó, estão todos do outro ladinho. Mas, eu acho que vai caber só a conta. Couve, gente. Terminei de amassar os bichinhos. E aí, o que eu faço é usar esse negócio aqui de apoio pro livro. E aí, eu vou igualando. Às vezes, uns eles vão se empurrando mais que os outros pra trás. Então, eu puxo um pouco. Mas, isso foi uma técnica que eu aprendi com a Leone Lane. E eu uso, gente. Funciona. Ó. Puxa tudo assim mais. E aí, tu vai só igualando eles. Tendo igualado, tu só... E empurra pra trás junto, entendeu? Funciona, gente. Agora, ó. Iguala e empurra pra trás. Eu acho que vou fazer assim. Prontinho. Tá preenchido. Todo cheio de livrinhos. Eu tenho que arrumar essa palhaçada aqui em cima. Que eu acho que vai sobrar um espaço, né? E aí... Eu tive uma ideia aqui agora. Pera. Eu vou abrir um espaço aqui no meio. Não precisa ser um meio literal não, mas no meio. Pra... Colocar... De cada lado. Será que cabe aqui? Deixa eu tentar tirar mais um aqui. Esse aqui vai lá pra cima. Pra colocar, talvez... Livros deitados assim, ó. Colocar livros deitados. E colocar um funko em cima dele. Entendem? Ó. Aqui. Questão de química. Esse ele pode ir lá pra cima. Não tem problema. E aí, meu gente. Eu colocaria aqui... Esses rosinhas. Sabe, ó. Eles são todos mais ou menos do mesmo tamanho. Esse o carinho vai dançando ali. Mas enfim, ó. Eu tiraria daqui do lado, sabe? E aqui eu colocaria Taylor Swift. Olha que fofura. Eu só preciso empurrar um pouco esses livros pra trás. E ficou assim. Olha que fofura. Os rosas com a telosinha. E aí, na verdade, vai sobrar livro rosa aqui ainda. Que é o do Augusto Cury. Pronto. Tá ótimo. E maravilhosa. A tela em cima do Mulheres Inteligentes e Relações Saudáveis. É sobre isso. E aí, ó. Sobraram estes. Que eu vou colocar lá pra cima. E é isso. Na verdade, esse aqui. Eu acho que ele pode até ficar aqui embaixo, ó. Porque ele é vermelhinho, mas... Preguiça de tirar tudo de novo. Então, vamos lá pra cima. Coloca ele no cantinho. Ah, aquele livro ali que é a atividade do S.A. E é publicado pela Roco. Achei interessante. E esses aqui... Que, sei lá. Vou colocar... Esse eu vou deixar aqui. Porque ele é verdinho. Ele vai ficar na mesma altura aqui que os de Alice, mais ou menos. E esse branco aqui, eu pretendo ler ele em breve. Então, deixa aqui. Deixa eu só puxar de volta que eu empurrei demais. E é isso, gente. As duas primeiras partes estão arrumadas. Tailorzinha. Livros que fazem aparecer a tela aqui. E aqui. Tá por aqui. Inclusive... Ah, tá aqui. Melhor aqui nos filmes. Foi. Acho que tá bom assim. Vou adicionar só o meu... Minha torrezinha. Outra torre tá ali no cantinho. Ariel. Ariel tá aqui pra parte verde. Ah, tem. Tem, tem. Tá pra parte roxa. Uma corujinha. Fica aqui. Agora eu vou mudar vocês de direção pra que vocês consigam visualizar a prateleira pra gente organizar. Beleza. Essa é a parte lateral do vídeo, que vocês geralmente não veem. A gente tá aqui, que são o que vocês veem no vídeo. E aí, gente... Nossa, caiu alguma coisa aqui. E aí eu preciso arrumar isso. Aqui tem um kitzinho que eu vim de aniversário. Na país. Maravilhosa. Vou deixar aqui. E... Eu quero arrumar essa parte aqui de cima. Então vamos lá. Esse negócio aqui é onde ficam os livros de estudo bíblico. E aí, tem esse aqui pra colocar de volta. Esse aqui que eu comprei. Esse que eu comprei. Esse que eu comprei. Esse que eu comprei. Esse pesadão que eu comprei. E esse aqui que eu também comprei. Todo esse estudo bíblico, eu vou organizar agora eles nesse negócio aqui. E aí, tem esse aqui. Arrumei aqui meus livros de estudo bíblico. Aqui no meio, eu ia colocar os livros rosas que eu subi pra estudo que vocês viram. E aí, aqui no cantinho, eu vou deixar as minhas edições bonitinhas. Eu não sei como que eu vou organizar aqui. Eu sei que eu quero esse guia de True Crime assim. E aí, depois eu pretendo colocar mais alguns de True Crime ali junto. Então... True Crime não, né? Crime no geral. E aí, usar alguma coisa ali. E... Esse aqui eu não sei como eu arrumo, gente. Eu sei que eu quero eles de um jeito diferente. Eu não quero eles na estante. Eles são muito chiques. Sabe? Então, não sei se eu coloco aqui assim, ó. Acho que é isso. Inverzinhas. Calling River. Eu deixo esse negócio aqui assim. Por enquanto, eu ainda não estou usando. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês agora a parte de baixo aqui da estante que eu tenho que organizar também. Resolvi dar uma mudada. Coloquei aqui o coisa do True Crime aqui. A minha edição de mulherzinha daqui. Esse negocinho com o pastiche aqui em cima. Aqui no meio, os livros de estudo bíblico. E ali no cantinho, é assim que acaba a versão de luxo. E o Deus que destrói são os livros bíblicos. Aí, eu vou subir a minha bíblia pra cá também. Essa aqui. E vou deixar ela aqui debaixo. Que é assim que eu quebrei quase o porta-retrato. Mas, olha que gracinha. E eu deixo ali. Tudo bem, né? Dois livros bíblicos e uma Collier River ali no meio pra balar as estruturas. Mas, é que eu quero esse livro aqui. Eu achei ele fofinho. E aí, gente? Ou então, eu posso até deixar assim. E eu deixo o Collier River assim, ó. Deixa ele meia ver aqui, ó. Ó, olha que fofura, gente. Achei fofo, achei tendência. Acho que eu vou deixar assim. E é isso. Essa parte aqui já foi. Trazendo um pouquinho aqui pro lado. Vou colocar o pochete ali. E agora, eu vou organizar a outra parte que fica escondida aqui pra baixo que eu vou mostrar pra vocês. Voltei. A memória do meu celular tinha acabado. E aí, eu não consegui terminar de organizar. Mas, assim que eu terminei, que a memória acabou, eu mudei de ideia e reorganizei tudo aqui no instante. Eu vou mostrar agora pra vocês. Eu decidi deixar assim. Aqui na parte de baixo estão aquelas coisinhas que eu organizei ali. Ali, lápis e aqueles negócios que eu já tinha falado pra vocês. Ali, eu trouxe alguns livros que estavam lá em cima e coloquei ali pra dar sustentação. E aí, quando eu gravar nessa posição, eu vou ocupar um pouco dessa parte aqui. E aí, vai ficar aparecendo os livrinhos ali. Aqui nessa prateleira estão os livros de estudo bíblico. A Bíblia e o livrinho do Deus que Distrações, que é estudo bíblico também. Lá em cima, eu coloquei o Anatomia de True Crime, assim. Ali tem os livrinhos escondidos. E aí, eu coloquei esse aqui encaixado. Eu achei que ficou melhor, deu mais destaque pra ele, porque eu amei esse livro. E aqui estão livros de investigação, de crimes e afins, né? Suspense, esse aqui é suspense. Enfim, essa vibe. Aqui estão livros, tanto faz, aleatórios. Ali estão mais alguns livros. Aqui eu coloquei as duas edições especiais, Mulherzinhas e O Assim Que Acaba. Aqui os livrinhos rosa com a Taylor e a Ariel. Aqui embaixo a gente tem os livros vermelhos, verdes, azuis e aqueles ali. E aqui embaixo ficou assim. Então, basicamente, a estante ficou desse jeito. Eu amei essa nova organização, eu prefiro assim. E é isso, gente. É isso. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like, já se inscreve pra não perder os próximos vídeos aqui do canal. E é isso, gente. E até o próximo vídeo.